Música Oi galera, São Paulo paraquedismo, eu sou o Eric Cozambuja Hoje é sexta-feira, dia bom para se jogar de um avião E o Mário veio aqui, pela quarta vez esse maluco vai se jogar Olha o Mário ali Mário, e aí garoto? Beleza moleque, tranquilão, preparado para se jogar de um avião Vamos lá, é a terceira vez agora Essa é a terceira vez? A terceira vez, mais tranquilo, vai Corinthians E vai Corinthians, é nóis hein Bora lá? Demorou Bora se jogar então, chegou a hora I got my head down When I was young E aí moleque, bora voar Bora lá, bora lá de novo aí São Paulo paraquedismo, vamos lá É, a gente tá sumindo agora, daqui a pouco nós vamos descer, igual o nosso time tá descendo Ó, rápido Rápidão, bora lá É nóis moleque, moleque Rápidão, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the cell I'm the master of my sea Oh, ooh The master of my sea Oh, ooh I was broken from a young age Taking my soak into the masses Writing my poems for the few They look at me, took at me, shook at me, feeling me Singing from heartache, from the pain Taking my message from the veins Speaking my lesson from the brain And seeing the beauty through the A Vamos lá, galera! Meu cabelo não passei na terceira, hein? Bora lá, mano! Olha, muito da hora! Vamos lá, ó! Vamos lá, ó! Vamos lá, gente! Vai, cara! Vai, cara! Opa! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, cara! Vai, cara! E aí, garoto! Mano, muito louco mais uma vez! Escapei da terceira! Curtiu, hein, meu? Muito da hora, muito louco! Mano, brother, todos meus, todo mundo! Venha que o Balvin é muito louco! Isso aí, moleque! Parabéns pelo salto! Parece que foi o Mário nas alturas, a terceira vez! Acho que é bom, né, mano? É! Vai do São Miguel do Pantanal, hein? É isso! Eu sou Hélio Casambuja, estamos na São Paulo, paraquedismo! Valeu! E vai Corinthians, mano! E vai Corinthians! Tchau, tchau! Tchau, tchau!